Senhor Supremo do Espaço Senhor Ele foi embora e até agora nem tarde abandonou E agora estou abandonada, desesperada, perdida de amor Meu Deus, eu estou aflita, por seu nome bendito, essa dor eu fiz Meu Deus, eu sou louca por ele Não me abaste, teme, tenha dor de mim Senhor Ele foi embora e até agora nem tarde abandonou E agora estou abandonada, desesperada, perdida de amor Meu Deus, eu estou aflita, por seu nome bendito, essa dor eu fiz Meu Deus, eu estou aflita, por seu nome bendito, essa dor eu fiz Não me abaste, teme, tenha dor de mim 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 Não me abaste, teme, tenha dor de mim